A gente vai conversar agora ao vivo, continuando nessa cobertura aqui especial, com a jornalista Carla Burgoa. Ela é brasileira, está na Bolívia, mora na Bolívia e vai contar pra gente. Carla, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Qual que é a sensação aí, nesse momento, dos moradores em relação ao que está acontecendo ali na Praça Central e quais são as expectativas para os próximos dias? Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, boa noite a todo mundo. O sentimento é de insegurança, de inseguridade total aqui na Bolívia, aqui na Paz, porque foi um episódio muito caótico que aconteceu, a gente não estava esperando, a gente já estava passando por meses de insegurança no cenário político, mas a gente não esperava passar por essa tentativa de golpe militar, então foi um episódio que chamou todo mundo, todo mundo muito com medo, né? Com certeza, Carla. A gente teve uma fala agora do presidente boliviano, Luiz Arce, sobre, confirmando essa tentativa de golpe, falando sobre uma mobilização que os moradores precisam ter, na fala dele, em relação à defesa da democracia. Queria entender com você como é que os moradores estão vendo essa situação e estão se organizando de alguma forma, os seus vizinhos, o que eles estão dizendo, você mesma está com esse receio de sair nas ruas. Conta para a gente aí como é que está o sentimento nesse momento. O sentimento é de medo, é um receio muito forte de sair nas ruas, mas o movimento sindical da Central Obreira aqui da Bolívia também convocou todos os bolivianos que, quem não estiver em La Paz, que vá até La Paz para lutar pela democracia e tem muitos moradores também que foram também protestar na Praça Murilho, que é onde ficou o parlamento, o Palácio Queimado de La Paz, também para protestar contra essa tentativa de golpe. Agora, como é que você acha, Carla, que isso pode impactar na sua rotina, na sua vida, geralmente em momentos de instabilidade política? É claro que a gente entende esse receio, por exemplo, de como vão ser os próximos dias, a população vai continuar tendo acesso aos mercados de uma maneira normal, à comunicação. Conta para a gente o que você está pensando e o que pode acontecer. Olha, a universidade aqui fechou as portas. Eu vi filas, muitas filas em bancos e em caixas eletrônicas, as pessoas querem tirar as economias, o dinheiro dos caixas, dos bancos, porque existe uma desconfiança muito grande de como é que vai ser os próximos dias. A gente já estava vivendo essa insegurança aqui e até estabelecimentos não quererem aceitar cartão de crédito, desconfiando dos bancos, como está faltando o dólar aqui também. Então, existe uma fila enorme na rua. Consegui ver pela janela muita gente também já querendo, com essa preocupação de querer retirar esse dinheiro, porque ninguém sabe como é que vai ficar, se esse dinheiro pode ficar retido, pela falta de dólares, pela crise econômica que a gente está passando também, e existe uma desconfiança enorme. Essa desconfiança, a gente está passando por ela. Eu estou aqui há dois meses. Desde que eu cheguei, eu já senti. Eu estive aqui em fevereiro também, durante um mês. E desde fevereiro, eu já senti essa insegurança por causa da economia. Esses dois meses que eu estou aqui, eu sinto todos os dias essa insegurança por falta da questão econômica. E agora, essa insegurança é medo, é receio, por causa dessa tentativa de golpe militar. Nós conversamos com a jornalista Carla Burgoa, que é brasileira, está na Bolívia. Carla, muito obrigada que a situação se resolva, que você se mantenha em segurança. Muito obrigada pela participação. Obrigada.